Salve galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Olavi. E manos, hoje um tutorialzinho bem rápido de como mudar a nature dos seus pokémon em pokémon Scarlet e Violet. Com o passar do tempo, algumas coisas foram melhorando na qualidade de vida dos jogos pokémon, e uma delas é mudar a nature do seu pokémon. E para isso, é muito simples e eu vou ensinar para vocês. As natures é uma mecânica dos jogos que aumenta um dos seus status em 10% e tira 10% de outro. Aqui temos uma tabela com todas as natures do jogo para você ver. Existem também aquelas natures que são as neutras, que não alteram os status do seu pokémon. Antigamente a gente ficava horas para pegar o pokémon com a nature certa para o competitivo, mas agora é bem simples. Basta você ir em Mezagoza e ir em uma dessas lojas de suprimento da Tinsay. Depois disso é só você comprar o item da nature desejada, que são esses itens aqui, os Mints. Eu quero comprar um Tímide que aumenta a nossa speed e diminui o ataque do nosso pokémon, para colocar no nosso Kiloadriel, que não usa ataque e sim ataque especial. Então basta comprá-la por 20 mil dinheirinhos. Depois é só você usar no seu pokémon desejado e prontinho. Seu pokémon vai ter mudado a nature de forma bem simples e rápida. E se esse vídeo te ajudou, mano, deixa o like e se inscreva aqui no canal para ver os próximos vídeos. Estamos trazendo muito conteúdo de Scarlet Violet aqui para vocês. Agradecimento especial para os membros do nosso canal. Muito obrigado, seus lindos. Espero que tenham gostado e se divertido com o vídeo. Aquele abraço e valeu! Falou!